Ô, Joyce, você tá com raiva de mim? Não! Então me dá um bombom! Achei um hidratante! É bom pra cacau! Achei um quebra-cabeça! É bom pra brincar de montar! Achei um garfo! É bom pra comer! Achei uma escova de dentes! É bom pra escovar! Achei um canudo! É bom pra beber! Achei um batom! É bom pra passar na boca! Achei um ursinho! É bom pra brincar! Achei um termômetro! É bom pra medir a temperatura! Achei um livro! É bom pra ler! Achei um caderno! É bom pra escrever nele! Achei um caderno! Achei um caderno!